Fala aí Platinovski, cê tá bom, bem, olha que porcaria drop, o drop da medalha foi cair justo lá na militar, bem, o pior lugar que tem aí drop, principalmente pra quem joga solo, esquece né Platinovski, pra você que joga solo, esquece, bem, você jamais vai conseguir pegar a medalha na militar, as vezes tem até o iniciante, fica ali só esperando você atravessar o rio, né, quando você atravessa o marzinho ali, os Platinovski já vem lá e correndo e te mata, então cê esquece Platinovski. Bom galera, então é isso aí, só fazer o jarvãozinho aqui em frente a militar rapidinho, parece que não tem mais ninguém no servidor, tropa, tem só mesmo, tem um, acho que se eu não me engano, uns amigos do Tinin que entrou aí no servidor, acho que era até pra ajudar ele na medalha, tropa, pegar a medalha, mas eu já falei pra eles, não precisa que não tenha mais ninguém no servidor, né, mas entraram aí, tropa, acho que já até estavam no servidor, se eu não me engano, foi aqueles caras que eu raidei, né, no vídeo de anteontem, ó, mas enfim, tropa, eles estão lá junto com o Tinin, que é que eu falei pra vocês que eu vou dar a base pra ele, tá, então, tirando eles daí, tropa, não tem mais ninguém no servidor, tá, tropa, limpei todo mundo, né, literalmente, o mapa limpado, tropa, não ficou ninguém, não sobrou ninguém, e agora é só virar no drop da medalha, tropa, e eu vou só pegar o dropinho da medalha, aí eu já vou sair do servidor também, né, galera, porque não tem porquê ficar aqui no servidor também, não tem mais ninguém pra raidar, como eu já falei pra vocês, tropa, eu não vou raidar o Tinin, porque se eu raidar ele, ele vai sair do servidor, tropa, e eu só vou pegar o drop da medalha e já vou sair do servidor, tropa, tropa, o problema, galera, de servidor que já tá acabando assim, depois que tá no dia de cair a medalha, ninguém mais consegue entrar no servidor, tá, você só entra no servidor se você já tiver, se você já entrou no servidor antes, tá, tropa, no dia que você, se você não entrou no servidor ainda antes, no dia da medalha o servidor não aparece mais pra você, tá, aí você não consegue mais entrar no servidor, na verdade, antigamente, literal, quando você tinha um amigo, né, que você ia lá na, no histórico dos amigos, aí você conseguia entrar no servidor, hoje em dia eu não sei se consegue mais fazer isso, tá, mas enfim, vou guardar essas coisas aqui rapidinho, galera, vamos lá ver se tem um barco, que não tem barco, tropa, poxa vida, aí é complicado, viu, aí não tem barco aqui, tropa, aí o barco vai, eu vou deixar o carro aqui bem guardadinho, que tropa, olha, tá bem, tá bem, tá bem, tem uma descidinha aqui, ó, isso aqui é estratégia, galera, porque você pegar o, quando você chegar aqui do outro lado, mesmo que você não pegue uma medalha, pelo menos você não perde o seu luz, tá, você chega aqui voando rapidinho e já fica, já entra dentro do carro, já tá na descidinha, você já sai voando, né, tropa, e já sai acelerado aqui e soma pra sua base, porque o que acontece, tropa, os caras ficam, vêem um jarvãozinho assim em frente ao militar, quando tem, poxa, que bug é esse, meu Deus do céu, ô, leste inútil, viu, ô, jogo inútil, meu Deus do céu, e rezar pra não ter sumido meu combustível aqui, galera, geralmente quando dá esses bugs aí, ó, você pode estar com um K de combustível dentro do, do planador, o, o combustível simplesmente desaparece, tropa, do nada, e leste aí, bugs of hackers, como sempre, né, tropa, mas vamos lá pro, pro dropzinho, parece que não tem ninguém aqui ainda, galera, ó, os meninos que já começou a aparecer aqui, ó, o S gringo, que é aquele que eles, é, foi eles mesmo, galera, eu que tava no, no início do servidor lá, que eu peguei o, o luz deles tava no chão dormindo, eles parece que tinham tomado raid interno, tropa, alguma coisa assim, depois eu encontrei eles de novo em outro, em outro servidor, se não me engano, era até no servidor blog, tropa, eles falou que tinha tomado raid interno, por isso que ele tava deitado no chão lá, cheio de luz, tá, no início do servidor, é isso que dá, platinose, você fica chamando qualquer um pra jogar no seu clã, e você toma aquele famoso, né, bem, principalmente pra quem tem hack junto com o clã, né, tropa, aí eu entro o infiltrado, não, deixa eu jogar no seu clã, eu quero muito jogar no seu clã, aí descobre que tem um hack dentro do clã, o cara vai lá e dá o raid interno, né, tropa, queimando jogar com o clã, com o hack, né, não tô falando que é o caso deles, tá, tropa, tô falando que isso aí é o que mais acontece, tá, a galera pede pra entrar no clã, que é, sabendo que eles tem um hack, joga no clã, ó, galera, 8x, pra quem não sabe, ó, a distância que dá pra você ver, ó, só que aqui, ó, essa arma aqui, ela é meia ruimzinha, tropa, não é muito boa, não, o Leopoldo tá abrindo, já começou a aparecer os ninhos, não, não tem ninguém no repórter ainda, só falando pros platinosek na rodada de guerra, daí ele falou que tava junto com o Chinin, aí eu já falei pra eles, não, eu já tô saindo do servidor, já até passei a senha, se não me engano, já até passei a senha pra eles, mas eu não lembro pra quem que foi, se foi pro, pra um desses dali, ou se foi pro próprio Chinin mesmo, ó, o Min já apareceu aqui, vou lá colocar o carro, tropa, tem que sair lá fora, vou pegar o carro, ele diz que tá lá fora, não sei se ele tem máscara, vou colocar, vou sair pro lado de fora da militar aqui rapidinho, colocar o carro no chão, pra quem não sabe agora, galera, você não consegue mais colocar o carro no chão dentro da área de radiação, tá, aí tem esse, essa coisa escrota, tropa, não sei nem pra que foram mexer nisso daí, né, pra mim não tem diferença nenhuma, tropa, mas eu já sei porque que o Leste tirou isso daí, tropa, você não conseguiu mais colocar o carro na radiação, por quê? Porque os caras iam com o rack lá no drop, galera, e aí os caras que estavam jogando certinho, sem rack, sem nada, estavam morrendo pra rack, colocavam o carro no chão rapidinho, pegavam o luxo do drop ali e saiam correndo, e aí o do rack ficava, mesmo usando o rack, o cara ficava sem o luxo do drop, né, tropa, e aí o Leste foi lá e falou, ó, peraí, meus hackezinhos, meus amores da minha vida estão morrendo, não estão conseguindo pegar o drop porque os caras estão colocando o carro dentro da radiação e fugindo dos hacks, não, espere, vou ajudar vocês, aí foram lá e tiraram isso daí, Aquele bug da janela também, né, tropa, janela de ferro que você conseguia atirar pro lado de dentro da base pra fora, mas do lado de fora pra dentro você não conseguia, né, por que que o Leste tirou? Porque os hacks, galera, o hack consegue atirar, matar você dentro da sua própria base, tá, independente se é atrás da parede, se você já tá atrás do gabinete, se você tá atrás da afinação, se tá dentro do carro, o hack vai conseguir te matar, tá, tá? O problema, galera, é que quando os hacks chegavam numa base que tinha aquela janela de ferro, o que acontecia? O hack matava o cara dentro da base, só que o cara também conseguia matar o cara pro lado de fora, E aí o que o Leste fez? Pera aí, os hacks, os amores da minha vida não podem morrer, os patinals já chegou aqui, os amores da minha vida não podem matar o... O que você tá atirando em mim aí, platina? Você vai tomar o famoso, bem. Nossa, a bazuca aqui fazia um arregaço, hein, tropa, meu Deus do céu. Outra dica pra vocês, galera, jamais ficam um tudo pertinho do outro assim, tropa, ó. Se tem um, ó, a distância que vai esse trem aqui, tropa, é, se tem um cara aqui, galera, ou de outro clã, ou sei lá, Um cara que tá com uma bazuca escondida lá no topo lá, galera, lá naquela torrezinha lá, hein, Simão? Tá todo mundo junto aqui, o cara vai roqueto aqui no meio de todo mundo, mata todo mundo de uma vez só. Aí você tem um jarvão lá na frente, você pensa que já vai nascendo o jarvão, vai sair, já vai torner pra cá de volta. E não, você chega na hora que você dá um jarvão lá, que você abre a porta, o cara já te mata. Tem outro lá já cuidando o jarvão. Então, o que eu falei pra vocês, tropa, o que acontece? É a questão de medalha aqui na militar. Os caras ficam lá na frente do jarvão. Coloca a medalha do chão aí, Platinovski, ô, meu Deus do céu. Vamo, meu filho! É, o que acontece, galera, os caras já ficam lá marcando o jarvão, porque na hora que o cara morrer, É, abrir a porta do jarvão, o cara já morre, já morre de novo. Então, o cara não chega a voltar pra cá, tropa. Então, fica uma parte do clã lá marcando, e a outra parte do clã, ó, o chininho aqui, ó. E a outra parte do clã fica aqui no drop da medalha, tropa. E aí, pra quem joga em clã, né, galera, a vantagem é essa, porque daí ele consegue sair daqui E voltar lá pra base tranquilamente, né, tropa. Problema é quando eu saio de bola, né, galera, que geralmente a galera não raiva um ao outro, Fica só aquele mundaral de base, né, sem prazo do ruchador, né, tropa. Aí chega um dia da medalha e tá aquele mundaral de clã. Então, fica três, quatro clãs lá esperando os caras atravessarem com a medalha, E outros três, quatro clãs ficam aqui trocando tiro na medalha, né, procurando PVP, né, tropa. E aí é a hora que lasca tudo, né, os Avengers, não, né, não. Vamos ver se eu consigo atravessar o carro aqui com a água, né, quer dizer, atravessar a água com o carro, É, agora tá certo, tropa. E já vamos, os platinhos com a questão de a pé, tem outro carro do outro lado da tropa, Vou ajudar eles, vou pegar eles lá e levar lá na base deles pra guardar a medalha. Eu já vou pegar o tininho, já vou levar lá na base, doar a base pra ele logo. Pra mim já que tá, né, bem, já sabe, é tropa final de semana, galera. Final de semana, tropa. Você que tá jogando com o Alpha e outro servidor pra Tinovski, esquece, viu, ProAlpha não vai logar mais pra Tinovski, só segunda-feira agora, bem. E você que tá logar aí pra Tinovski, acelera, bem, vai curtir seu final de semana, Sai fora desse jogo, não dá pra mudar mais, tropa. Antigamente dava, né, tinha um bug que você conseguia atravessar a água com o carro. Ah, mas eu acho que tem que ser de ré, né, tropa. Ou é a motoca, não sei, eu acho que é só a motinha que dá. Falar em motinha, esse dia eu vi um cara voando com um barco, tropa. Tem mais de vida do mundo. Um platinho, o rack voando de barco, tropa. O rack mais escroto que eu já vi na minha vida. Bom, não, acho que o mais escroto é aquele que entra dentro da base, né, tropa. Que lá sim é escroto. Bom, agora eu já peguei o tininho aqui, já tá fazendo ele aqui na base. Já vamos guardar o carrinho aqui pra ele, tá bem? Vou ter que mudar alguma essência que eu não lembro, tropa. Ele fica pedindo, ah, eu faço a senha da base quando eu vou doar a base, tropa. Eu vou saber a senha da base, Platinho, eu coloco a senha aleatória. Tem vezes que eu coloco 5, 5, 5, 5, 5. O outro coloca 6, 6, 6, 6. Outra vez eu coloco 12, 12. Outra vez 15, 15. Outra 20, 20. Eu coloco a senha aleatória, Platinho. E a vez eu coloco uma porta, eu coloco uma, a outra eu coloco outra e vai indo. Eu coloco a senha aleatória, porque eu jogo solo, Platinho. Então eu não tenho que ficar me preocupando com colocar senha de base, esse tipo de coisa, tá? Então quando você entrar no seu bloco, o alfa doar a base, vai lá e quebra a porta logo uma vez. Uma vez tem muita porta, até que o alfa troca todas as senhas. Aí já acabou o servidor, né, bem? Vou levar o Platinho que tá dentro da base, pra quebrar logo o gabinete. Deixa eu desligar o... Será que tá ligado ou tá desligado? Não, tá ligado. Fala pra ele abrir, que assusta ele. Calma, Platinho, eu vou desligar, velho. Platinho! Assustou o Platinho. Não se assuste, Platinho, não se assuste. Aqui é o... A caixa que eu já tinha separado, né, tropa? O que eu faço aqui, galera? Eu deixo o loot já do drop, da medalha, separado. Pra fazer jarvan, pra trocar tiro, trocar PVP, né, tropa? Pra fazer jarvan, loot de raidar jarvan, também esse tipo de coisa, tá, galera? Eu deixo tudo já dentro de uma caixa, um baú desse grande aqui, galera. Tudo separado. Por quê, tropa? Que se a medalha fosse em frente a Bill, eu ia deixar aquele baú do mesmo jeitinho que tal. Eu não ia mexer nele. Agora, como o drop é longe, aí eu já tenho que fazer jarvan. Então eu já vou ali e pego tudo que tá separado. Eu não preciso ficar procurando na base, né, tropa? Então pega... Eu sou sempre o primeiro a chegar no drop da medalha lá, tá bom? Eu não tenho que ficar preocupando em me equipar, é... Ver, pegar pedra, pegar ferro. Aí você vai naquele apuro aí, você acaba esquecendo uma coisa ou outra. Então o drop da medalha, galera, o loot do drop da medalha, eu já deixo tudo separado, tá? Aqui eu ia fazer as roupas de estilo, galera. Eu tinha até esquecido quanto tempo faltava do servidor. Pra mim era aquele outro modo, né, tropa? Que tem tipo um blog, né, galera? Que tem seis dias, tá? Aí depois que eu fui lembrar que era de três dias. Aí já tava acabando. Vai, Platinho, coloca o treco aí. Ah, conseguiu. Eu achei que ia puxar o gabinete lá de fora. Vou levar pro gabinete lá de fora também, quebrar eles. O loot de raio tem um pouquinho até, tropa. Não tem muito pouco não, ó. Tem até mais ou menos. Bom, pelo menos a base da dadinha pra raidar, né, tropa? Se eu fosse raidar. Mas enfim, eu vou levar ele lá na outra coisa lá fora, tropa. Aí ferro e madeira e pedra é o que mais tem, galera, sobrando. Ó, as duas aqui, ó. É 17 munições mesmo, tropa. Aqui lá vem. Tá a skin equipada, né? A minha mesa ainda tá intermediária aqui, tropa. Mas na verdade ela tá avançada, tá? Na verdade é que dali é a outra mesa, tá? É da outra conta, tropa. Que eu queria pegar o estilo da outra conta também. Então eu uso as duas contas pra poder subir level, tá, galera? Aí por isso que eu uso às vezes duas ou três mesas, tá? Às vezes eu logo aí com duas ou três contas. Aí eu faço aqui as missãozinhas pra você pegar as formulazinhas pra poder a gente ganhar os estilos lá, tá, tropa? Tem o estilo, tem as pedras, tem os ferros. Mas o mais importante mesmo é o estilo, tá? É as peças que ganha lá. Eu uso nela na própria bancada. Principalmente quem joga em clã também, né, tropa? Fazer isso daí, ó. Dá pra upar a base inteira mesmo. Até pelo gabinete pra estilo, né, tropa? Que é com a 150, se não me engano, de estilo que você ganha por conta, né? Então você vai com duas contas já dá uma nova cena de estilo, né, tropa? Vai brincar de estilo. Mas então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto, nós. Valeu e fui! Blat!